Essa terra, suas plantas, seu solo, seu subsolo e seu povo seguem sendo explorados. Negros e índios foram forçados a se submeter ou morrer. Foi muito diferente no Brasil de Bolsonaro? Sempre que penso nisso, me vem à mente imagens desse homem, Ailton Krenak, porta-voz da União das Nações Indígenas do Brasil. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Obrigado. 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 Obrigado.